Esta é a madrugada mais alegre do Brasil As mocinhas tão dançando, remexendo os quadris Esta é a madrugada mais alegre do Brasil As mocinhas tão dançando, remexendo os quadris Baila, baila morena, baila, baila lourinha A noite tá começando Aí na frente a branca, papo Papo e a branca aí na frente, hein? Eu tiraram o medo do mundo, pô! Eu tiraram o medo do mundo, pô! Nem bem clareou o dia e agorizada a canpeira Já estão preparando as tralhas pra jogar na boiadeira A revisão das encilhas, o umbridão dos mastinos Cê vamos rumo ao rodeio, jinetê do voquiquino Cê vamos rumo ao rodeio, jinetê do voquiquino Encosta melhor a carreta, tio Pedro pisa no freio Pra não machucar os cavalos, o brate tem que ficar no meio Encosta melhor a carreta, tio Pedro pisa no freio Pra não machucar os cavalos, o brate tem que ficar no meio Os cavalos, o bem caipa vai pegar! Nunca foiulation吧 Nah Cê vai pu! Calamada 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 A gente morreu Parabéns, tá bom aí, tá bom aí, cara Vem, cara Agora se abaixar o porquê Não tem que sair de ninguém não, viu Baixa o porquê aí que tem que sair de ninguém não, que é muita gente Arrendeu, pessoal Se abaixa aí, louro Se abaixa aí, louro A torcida é grande, viu É o porco É o porco A torcida é merda A torcida é merda Mandei pra ter usado Foda Põe a moeda, viu Começou Vai Vem, nós Vem, vamos Vem, vamos A gente aí, a gente vai dar o show aí o domínio. Vai, vai, vai! Ô, paixão! Aguenta, paixão! Peça pra o porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar, quero te ver mais uma vez. Ou será que tenho que escalar no décimo terceiro andar, só chego aí daqui um mês. Eu tô me acabando na saudade, a minha felicidade está... O meu cavalo é show, é show, papai. O meu cavalo é show, é show, papai. O meu cavalo é show, é show, papai. Chega na disputa, o outro couro sai voando. E vai se aproximando do primeiro cal. Eu me deito na cela e o meu cavalo sai. Chamou na canhota e o touro cai. E a galera grita em voz na alta. Ele é cavalo, show, papai. O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. É show, papai. Meu cavalo é show, é show, papai. Rapaz, é Dinheiro Garanhão. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Vem que vem a ser a representação do Rio Grande do Norte Vem a Soeira, vem a Soeira, vem a Soeira ladeado É a dupla que representa as gêmeas rodas É a turma do Dom Rojo, estilo papai Em seguida vem Bruno Barros, vem Félix Barros É a dupla que representa a MW de Vaquejada